Música Saudações conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, sempre trazendo até você temas transformadores e hoje abordando um tema que nunca esteve sendo abordado aqui no nosso programa, mas que já foi pedido e que com certeza traz aí a promessa de interessar a todos, que é a auto-hipnose. A gente já falou de hipnose direcionada a outra pessoa, mas e a auto-hipnose? Isso é possível? Para isso nós convidamos uma pessoa muito especial, mas antes de apresentá-la, um recadinho bem rápido. Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal, onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo, com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia, ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas. Na primeira temporada você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrologia e outros grandes temas. Conheça o portal por meio do link na descrição deste vídeo e venha fazer parte desta jornada pelo conhecimento arcano. Então, estou tendo a honra de receber uma vez mais aqui no estúdio o Alexandre Magno. Ele é professor e hipnoterapeuta, dá aula de Neurolinguística, trabalha com psicologia transpessoal, é um dos terapeutas mais competentes que eu conheço, até na hipnose clínica também, e se propôs a vir falar aqui dessa auto-hipnose. Como é que é isso? Veja que coisa interessante. Vamos descobrir juntos. Tudo bem, Alexandre? Olá, Jameu, tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite para voltar aqui e poder falar de um tema tão relevante. Com certeza, você é um convidado perpétuo. Obrigado. Alexandre, a gente sabe, ouve falar, geralmente a hipnose direcionada para terceiros, o hipnoterapeuta hipnotizando uma outra pessoa. Mas essa questão da auto-hipnose, como é que isso funciona? Como é que isso começou? Ela nasce junto com a hipnose clínica? Como é que é o início de tudo isso? Sim, Jameu. O que acontece? A auto-hipnose, na verdade, ela vem antes da hipnose. Antes da hipnose. Quando você trabalha com a pessoa no consultório, em atendimentos, enfim, quando você começa a fazer as induções, a pessoa só faz aquilo que está dentro da cultura dela, dentro da mente dela, dentro daquilo que ela concede. Se ela não conceder, nada acontece. Então, é uma sugestão que o terapeuta coloca para que a pessoa siga em frente. E ela abarca essa sugestão e faz acontecer. Então, antes de ser hipnose, ela é uma auto-hipnose. Olha que interessante. Então, todo o processo hipnótico, ele é antes um auto-hipnótico. É a minha mente que está permitindo eu fazer esses processos. E como a gente trabalha com a sugestão, aí tem aquele efeito hipnótico que parece que você foi influenciado, mas é você que permitiu o fenômeno acontecer. Então, nesse prisma, a pessoa precisa aquecer para ser hipnotizada, ou há o fenômeno de pessoas mais resistentes. Você precisa aplicar alguns procedimentos para conseguir chegar no transe hipnótico. O que ocorre, Jamil, a pessoa pode acreditar e não querer, aí não funciona. Entendo. Ela pode não acreditar e querer, e aí funciona o processo da hipnose. Que interessante. Alexandre, agora, nesse processo da auto-hipnose, ela é substitutiva ou complementar a hipnose clínica? Por exemplo, uma pessoa pode aprender a se auto-hipnotizar sem a intervenção de um terapeuta? E no que isso é útil? Sim, muito. O que acontece? Quando a pessoa vem no consultório, muitas vezes ela faz um processo e eu ensino a auto-hipnose para ela continuar o tratamento em casa. Olha que interessante. Algumas partes, por exemplo, algumas funções que a auto-hipnose proporciona, você pode fazer direto sozinho. Você pode fazer uma manutenção do seu estado interno, você pode melhorar a sua capacidade de foco, melhorar a capacidade de aprendizagem, trabalhar algumas emoções. Isso tudo você pode fazer por conta própria. Por conta própria. Por conta própria. Agora, tem questões, às vezes, que são emoções muito intensas ou traumas muito difíceis que a pessoa perde o controle emocional. Aí, nesse momento, eu não recomendo que a pessoa trabalhe com mergulhar nisso porque ela pode ficar perdida como lidar com essas sensações internas. É, acontece, né? Porque o nosso inconsciente é um arcabouço de emoções e experiências. Sim, sim. Tem que entrar com muita responsabilidade, né? Sim, sim, sim. É bem assim. Acho que a pessoa tem que ter uma certa consciência de aqui eu preciso de apoio para poder fazer a travessia. A auto-hipnose pode ajudar você em várias formas, né? É isso que eu ia te perguntar. Em que campos terapêuticos ela pode ser eficaz? Então, a pessoa que acordou aquele dia com uma sensação de desconforto ou desmotivada com alguma coisa, ela pode utilizar a auto-hipnose para organizar o seu dia. Então, ela entra... O estado hipnótico, isso é uma coisa importante a gente falar aqui também, que existe uma diferença em algumas linhas que se diz da hipnose, do transe e do não transe. Ah, sim. As pessoas acham que durante a hipnose ela vai entrar num transe. Vai entrar num transe, ela vai dormir. São mitos, né? Na realidade... São mitos, é, eu sempre achei que era assim, né? A gente vê, o cinema não contribuía em nada. Claro, eu até brinco com as pessoas assim, sabe qual é o maior inimigo que constrói? É o pica-pau, né? Porque ele diz que a pessoa vai ficar com os olhos rodando, vai apagar e quando acordar alguma coisa aconteceu ou vai ser manuseada. Então, algumas coisas importantes dos mitos que ocorrem na hipnose. Primeiro, não existe aquela batalha de mentes entre o hipnotizador e o hipnotizado. Tipo assim, eu vou controlar a sua mente, a pessoa fica resistindo até que ele consegue. Isso não acontece. E a pessoa está dizendo, não, eu quero passar pelo processo e estou aqui para que você me ajude. Então, eu dou os comandos e a pessoa, ela acolhe os comandos e vai em frente. Ela acolhe e vai em frente, ela acolhe e vai em frente. Você vai dizer, isso eu não quero, aí nada acontece. Interessante. Você poderia dar um exemplo prático, sem citar nomes, claro, de algum problema, né? Que foi bem sucedido, foi resolvido de uma forma eficaz através do procedimento da auto-hipnose que você tem consciência, talvez algum paciente seu vai mostrar, né? Sim, vários, vários, assim. Por exemplo, pessoas que estão com um problema de ansiedade aguda, assim, né? Aí ela vem até o consultório e ela aprende a estratégia, porque na verdade eu vou ensinar o cérebro dela a aprender. Aí ela estabelece um processo que a gente chama de âncora. Âncora é, você cria o estado, um estado interno positivo, você pode, como se fosse um botão que você pode disparar a qualquer momento. Aí a pessoa vai para a vida. Aí chegou lá, olha, eu tenho uma reunião agora que vai me disparar muita ansiedade porque eu vou falar com o meu chefe. Então ela aperta esse botão, tu volta aquele estado positivo. Isso é a auto-hipnose que faz. Que interessante. E é assim mesmo, tão rápido? Tão rápido. Você evocar um estado assim? Sim, sim, sim. Isso é fantástico. A gente chama isso de signo sinal. O que é o signo sinal? Você cria um estado interno e ancora com um movimento corporal ou uma palavra. Isso eu ensino nos cursos de auto-hipnose, as pessoas a fazerem isso. Ah, isso nós vamos falar depois dos cursos, né? Quem pode se tornar? E eu mostro isso praticamente como é que ocorre. As pessoas têm que ver aquilo acontecendo ali. Então ela vê como é que funciona aquele signo sinal e elas estalam nela mesmo. E na tua experiência de hipnoterapeuta, Alexandre, o que as pessoas mais procuram? Elas procuram o que é, digamos que aí, o problema do momento, na sua opinião. Olha, a ansiedade tem sido uma grande busca. Muitas pessoas, por exemplo, que romperam relacionamentos e não estão conseguindo lidar com a dor, muitas vezes, da separação. Olha, já terminou, faz seis meses, as memórias ainda vêm muito fortes. E aí tem que fazer um processo de ressignificação dessas memórias. Olha, que interessante. A pessoa já olha, já terminou, a pessoa já está com outra pessoa, eu quero seguir a minha vida, mas o meu pensamento não desconecta da outra pessoa. Ela ainda está vinculada emocionalmente. E aquelas emoções disparam pensamentos, os pensamentos disparam mais emoções, sensações no corpo e vira uma bagunça. No caso, que também é uma das campeãs aí de afecções à modernidade, que é a depressão, ela pode ter alguma efetividade? Completamente. Completamente. No caso de depressões, podem ocorrer algumas coisas. Ou a pessoa não está conseguindo colocar os desejos delas em andamento, e ela está engolindo aquilo que está se sentindo embotado. E aí você começa a trazer à tona essas questões. E ela começa a olhar com mais clareza para a vida dela do que ela quer fazer. E aí a auto-hipnose também pode ajudar ela a botar o fluxo de energia dela a acontecer. Tipo assim, nossa, eu consigo, eu posso, e é para mim. Em alguns casos, as pessoas que estão com emoções retidas, como a raiva, por exemplo. Sabe aquela síndrome do bonzinho, que você não pode falar as coisas, você tem que se contegra. Então aquela energia que você botaria para construir, ela vai sendo embotada. Daqui a pouco ela te puxa para dentro, te deprida. Então a auto-hipnose, através da ressignificação, pode ajudar muito a pessoa a ir fazendo essa manutenção. Tanto a auto-hipnose quanto a hipnose. No caso de, você falou uma coisa bastante interessante, da pessoa ressignificar sensações, emoções e até pensamentos que a pessoa não consegue se desligar. Deve ter uma efetividade com o toque também, com os pensamentos obsessivos. Não, aquilo fica vindo da minha mente, eu não consigo me livrar. Imagino que tenha uma atuação. Sim, e o toque, pessoas que têm um pensamento acelerado, pessoas que não conseguem dormir, por exemplo, elas deitam e a cabeça dela começa a rodar em uma velocidade absurda. Então o que eu falo? No meu canal, no Instagram, eu falo algumas coisas importantes. Uma delas é mudar o software. A pessoa tem que aprender a mudar o software de acordo com a realidade que ela está vivendo. O que é mudar o software? Você tem uma vida atribulada durante o dia, sua cabeça gira em uma velocidade absurda. E o cérebro vai trabalhar basicamente com três modalidades aí, com imagens, sons e sensações. Quando você deita, a sua cabeça está com uma velocidade muito rápida de imagens. Isso dispara sensações, acelera o coração e você não consegue relaxar para dormir. De fato. É. Nesse momento, o que você precisa fazer? Precisa fazer um processo de baixar a rotação dos pensamentos e da mente. Aí a auto-hipnose entra muito bem. Olha. Entendeu? Você vai baixando a rotação. Sensativa natural até. É um sensativo natural, exatamente. Que bacana. Você vai baixando a rotação, baixando, a pessoa vai relaxando, relaxando, é que ela consegue dormir. E ela consegue ter, Alexandre, isso é uma pergunta que provavelmente eles ali também vão perguntar. Ajudar no desenvolvimento interior da pessoa, ou seja, estartar status talvez um pouco mais ampliados e conscientes. Agora eu estou falando da busca espiritual, vamos chamar assim. Sim. Ela teria alguma efetividade? Sim. O interessante isso que você está trazendo de status é uma coisa importante da gente falar também. Por exemplo, o Milton Erikson, ele falava muito da questão do transe. Hoje na hipnose, na hipnose bem moderna, a gente fala que tem a teoria dos estados e a teoria dos não-estados na hipnose. Então é como se o estado do transe é aquele estado de foco que você está o tempo todo. E o Erikson, o trabalho dele era sempre trazer a pessoa que está em um estado de conexão com as coisas do meio e voltando para dentro, para dentro, para dentro, até ela achar recursos. Começar a trazer recursos. Exato. Trazer uma força, trazer uma intenção, trazer um recolhimento, o que ela quiser. E ela encontra tudo. Então isso é uma coisa bem espiritual também, né? Total. E o outro que se fala das teorias do não-estado, que é você operar a mente em duas situações. Tem o processo automático, em que você reage às situações. O sujeito falou alguma coisa, você não gostou, você já está respondendo para ele automático, sem pensar. E tem aquele outro processo reflexivo, em que você vai analisando, ponderando, se é que fala, se é que não fala, e você coloca aquilo com mais harmonia. Esses dois estados, dito assim, da mente, que seriam devagar e rápido, é uma outra percepção também para a hipnose. Tudo que é automático é a hipnose. Nossa. Você está indo do seu trabalho para casa todos os dias da semana. Aí lá pelas tantas, você resolve voltar do trabalho para casa e acaba indo para outro lugar. Você diz, nossa, por que eu tomei essa rua aqui, né? Esse automático é um processo hipnose. Você está lendo um livro, quando chegou lá embaixo, o que eu estava lendo mesmo? Esse processo automático, ele pode ser importante, quando você está aprendendo a dirigir, você joga no automático, ok, está ótimo. Agora, comportamentos que você não quer, você tem que tirar isso do automático. E aí isso não precisa do trânsito, faz de olhos abertos. Mas o corpo reage como se fosse um processo. Isso é fantástico, porque nós sabemos que nós somos condicionados por uma série de, digamos que, gatilhos, vamos chamar assim, que já foram imputados em, vamos usar um termo bem informático, imputos ali, e você faz sem saber, né? Mas você não gostaria de fazer, mas quando você vê, você já está fazendo. Então isso pode ser desprogramado com auto-hipnose. Pode, pode, com certeza. Você pode desprogramar isso e programar o que você quer. Você tem que saber como fazer, depois que você passa uma certa barreira da mente, né? Essa barreira crítica da mente, que ela impede tudo, né? Isso é legal você falar. O que você acha, na década de 60, 70, fez muito sucesso em determinado livro, se não me engano, que era o poder do subconsciente, do Jean-Marc. Sim, sim, sim. Aquilo que ele está colocando ali, é mais ou menos daquele jeito, ou é uma coisa um pouco mais popular ou popularesca? Quer dizer, nós temos um reservatório quase ilimitado de conhecimento que nós podemos acessar? Sim, sim. Inclusive, a minha experiência com auto-hipnose começa, sei lá, um pouquinho depois da década de 70 ali, né? E na época, o meu irmão trouxe um livro chamado Hipnocibernética, que foi escrito na década de 70. E eu, muito jovem, tinha 10 anos de idade, comecei a ler o livro. E aí comecei a ver que o meu corpo respondia com movimentos que eu não entendia o que era, né? E eu me assustei na época e larguei o livro de lado. E aí agora, eu recuperando tudo isso, eu trago esses exercícios e consigo utilizar isso como um processo de auto-hipnose. Agora, o que o Joseph Murphy fala realmente acontece em muitas coisas. O poder da sugestão. A nossa mente, ela é fantástica. A gente não acredita muitas vezes porque a gente botou uma barreira crítica, que é importante essa crítica. Mas a hipnose, o que ela faz? Ela te joga para o outro lado da barreira crítica. Ela só faz isso. Quando você vai para o outro lado da barreira crítica, você precisa usar, sim, ferramentas que são efetivas terapêuticamente para ajudar. Porque senão ela vira uma hipnose só de palco. É, tem isso também, né? A pessoa passa o fenômeno, 10 minutos depois acaba tudo aquilo aí. Então as sugestões acabam daqui a um pouquinho. Agora, como você vai trabalhar as estratégias que o seu cérebro armazena, as experiências como ele se desenvolve, aí é fantástico, né? Daí a importância da pessoa estar fazendo o processo escudada com um vídeo de terapeuta, né? Sim, sim, sim. Porque você tem toda a formação para justamente guiando, né? Por todos esses estados e resultados. Sim, sim. Aí daí dá para fazer muita coisa, né? Você havia perguntado as questões dos estados profundos e também o trabalho da espiritualidade. Em alguns estados profundos de auto-hipnose, você pode entrar em estado de desdobramento, por exemplo. Oh, interessante. Explica para a gente. Estado de desdobramento. É, por exemplo, existe um estado que a gente chama de estado de esdeio. De esdeio. 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 É, esdeio é um estado profundo de catatonia que o hipnoterapeuta consegue colocar na pessoa que está na sua frente. São estados que a pessoa perde a sensibilidade, mas ela está ali num profundo bem-estar. São estados utilizados muitas vezes para anestesia, se fazem operações assim, os dentistas, os médicos, alguns utilizam esses recursos, né? Então no processo de catatonia, a pessoa, o corpo dela fica tão relaxado, mas tão relaxado, que é como se ela abrisse uma porta e ela pudesse abrir a gaiola e voar. E indo mais profundo ainda, algumas pessoas têm utilizado isso para fazer o que eles chamam de desdobramento, saída do corpo, experiência. Exatamente. Que fantástico. Olha, você sabia disso? Você veja que riqueza a hipnose, né? Sim. E a auto-hipnose. Alexandre, uma coisa que é muito perguntada é da diferença desse processo, porque muitos falam que ele chega a ser, inclusive, mais rápido do que a terapia convencional, nos casos. É um tema delicado, né? Alguns psicólogos não gostam, mas é o que se comenta às vezes. Você pode tecer alguns comentários na relação a isso? Sim, eu acho assim, quando o terapeuta traz para o seu processo, ele acelera, né? Porque você vai trabalhar muito com as estratégias da mente, onde que tudo está armazenado. Algumas terapias que ficam apenas no verbo, a pessoa tem uma teia de proteção, um arcabouço assim, que impede, muitas vezes, de chegar onde precisa. E nem ela sabe o que está acontecendo lá atrás, né? É como se tivesse uma operação de fachada. Aqui eu acho, de uma certa forma, mas aqui por trás, nos fundos da loja, é onde está o problema. A hipnose, ela te joga lá dentro. E aí você começa a olhar com mais clareza o que está acontecendo aí, né? Que bacana. Por exemplo, através da hipnose, aí, assim, tem que ser com o processo do terapeuta, ocorrem muitos processos de regressão, né? De regressão. A pessoa vem com um sintoma, ou ela pode regredir aonde começou o sintoma na infância, né? E muitas vezes ela pode ir para vidas passadas, né? Que é uma outra coisa bem complexa. Você já sentou alguma experiência nesse sentido? Sim, sim, não é. Em consultório acontece muito isso. Porque às vezes um trauma e um bloqueio não está na biografia atual da pessoa, né? Às vezes precisa voltar um pouco mais atrás e ver onde está com isso. É uma constelação de fatos, né? Por exemplo, uma moça que um tempo atrás eu atendi, ela não estava conseguindo ter relações sexuais com o marido. Namoraram 10 anos. E ela não sabia por quê? Não, namoraram 10 anos. 10 anos. Casaram e ela se preservou, né? A ideia era se preservar. Casaram e quando iam ter as relações sexuais, ela se fechava e dizia, eu não quero. Ele vai me machucar, ele vai me bater. Aí, ok. Aí veio para o tratamento. Aí a gente entra pelo sintoma e quando ela entra, ela volta direto para uma outra vida em que ela realmente estava sendo espancada, teve abuso sexual. Violada, né? Isso. E aí ela morre ali. E quem é que estava junto? O marido, né? O marido é que tinha provocado toda aquela situação. Olha que coisa. Aí quando ela volta para essa vida, durante a gestação, ela tem que ver onde aquilo tudo foi acordado. Porque ela tem que ir voltando e vendo que outros fatos estão vinculados com aquilo, né? Durante a gestação, seis meses de gravidez, a mãe dela começou com sangramento, sangramento, sangramento. E o pai disse assim, olha se aconteceu, elas vão ter que tirar. E ela disse, vão me matar de novo. Que coisa. E quando ela nasce, na infância ela teve uma briga com crianças, assim, com amiguinhos. Foi uma briga bem intensa até. E ali, aquele fato, o acordo que estava dentro do útero e o do útero acorda aquilo que foi acontecido lá atrás. É uma reação em cadeia. Uma reação em cadeia. Então você tem que limpar tudo. Você vai limpando tudo. E quando isso escoa essas emoções, você tira essa sensação de desconforto, a pessoa zera. Foi uma sessão, apenas uma sessão. A menina volta na segunda para fazer a vacina. Não, agora está tudo bem. Voltou tudo normal. Que coisa, né? Você veja como é rápido mesmo. Claro. Na cabeça dela tinha o gatilho, assim. Quando ele se aproxima com o amiguinhos para ter uma relação sexual, tem morte junto. Que é o que aconteceu na outra vida, entendeu? Sim. Associa, né? Associa. Alexandre, tem algum link entre a hipnose, a auto-hipnose e a neurolinguística? Aproveitando que você também é especialista na saúde. Sim, sim, sim. A neurolinguística é as ferramentas, as estratégias de como o cérebro funciona. Então com a neurolinguística, por exemplo, eu utilizo ela depois da pessoa entrar num estado hipnótico. E ali ela é extremamente eficaz. Por exemplo, alergia você cura em 15 minutos. 15 minutos. Pessoa que sofreu, por exemplo, de alergia há muito tempo, alergia a gato, alergia a mosquito, algumas coisas assim mais do cotidiano. Pessoa que sofre muito tempo, em 15 minutos você tira. Porque a forma como o cérebro está interpretando errado aquele elemento. O seu sistema imunológico está repelindo uma coisa que não precisava. Então com a hipnose ela te ajuda a entrar num estado mais profundo de percepção. E ali você vai vendo como que o cérebro armazenou e você vai desmontando aqueles gatilhos ali. Isso você falou uma coisa muito interessante, que é a questão dos sintomas fisiológicos desaparecerem quando a causa sutil é neutralizada. Então eu imagino que além da alergia, outros que a pessoa pode ter, às vezes até dores e problemas assim, outros funcionais, né? Ah, é um resfriado que não passa, ou enxaqueca, as pessoas reclamam muito de cefaleia, né? Mas não se tem, não se sabe o porquê disso. Exatamente, né? Em muitos casos a pessoa não consegue lembrar as origens daquilo ali. Dores de cabeça são muito variadas as origens, né? Às vezes a pessoa pode ter nascido com fórceps e aquilo está muito intenso na cabeça dela. E aí você tem que ressignificar a sensação do nascimento. Ou seja, ela tem um diálogo interno muito grande e ela está brigando com ela mesma. Eu não posso, posso ser uma autopunição. E aí você tem que trabalhar dessa forma de baixar a voz interna, né? E aí entra a neurolinguística como uma super ferramenta, com as estratégias. Em muitos casos, para mim, não importa. Eu digo até nos treinamentos, o xalalá da história. Eu quero saber o que está acontecendo lá dentro. E ali a gente, como se mexesse com botões, assim. E vai tirando o sintoma. Que interessante. Para crianças e adolescentes, tem eficácia também? Ou esses cinco idades que tem que ser tomados? Sim, sim, sim. Tem eficácia, assim. Com crianças, aí é uma forma mais lúdica de trabalhar com elas, né? Você tem que... Aí eu gosto muito da questão do Erickson, que é o contar histórias e metáforas. E muitas vezes, o trabalho é estendido para casa quando os pais precisam trabalhar com a criança quando ela começa a dormir. Dependendo do que foi feito, eu tenho um roteiro. Olha, você precisa contar essa história ou falar esse roteiro aqui enquanto ela está dormindo. Porque vai entrando no subconsciente dela e ela recebe com muita força isso, né? Que bacana, né? Porque a gente vê, até conversando com o nosso sócio aqui, o Marcos, né? A dificuldade hoje das novas gerações com ansiedade, agressividade. Isso a gente vê na escola, claramente, né? TDAH e outras afecções, né? Sim, sim. Sim, muito forte isso. Muito forte. E isso dificulta muito a aprendizagem, né? Total. Totalmente, assim. Aquela ansiedade. O estudo da aprendizagem, imagino que também você consegue ajudar bastante com a entidade. Sim, sim. Como um tratamento complementar. Ele tem que estar, muitas vezes, acompanhado com a psicopedagoga da escola para ver o que está acontecendo ali. Recentemente, eu tratei um garoto com problema de fala, de linguagem. Ele não conseguia aprender lá na infância e isso ficou truncado. Então, ele tinha um processo de aprendizagem que estava demorado. Com a hipnose, começou a acelerar o processo de aprendizagem da linguagem dele. Que bacana. Então, isso foi um tratamento que foi complementar. Não foi só a hipnose, mas também não só o processo convencional de aprendizagem. Fantástico. Olha, Alex, me conta como é que está. Isso é interessante. A aceitação, tanto da hipnose como da auto-hipnose, nos meios, vamos chamar assim, mais ortodoxos da psicologia. Porque a gente sabe que o próprio Freud começou com a hipnose clínica, né? Depois parece que ele abandona esse método. Enfim, e isso não sei se é visto com bons olhos, não. Como é que está a aceitação? Está sendo mais aceito? Sim. As pessoas ainda têm alguns preconceitos com a hipnose, né? Elas têm medo de ficarem presas na hipnose, ou de contarem o que não querem, né? Ou de achar que aquilo é uma coisa, sei lá, muito mística e não tem uma base científica. A auto-hipnose ainda é um processo que a gente está abrindo uma demonstração para as pessoas entenderem que elas podem ter um autocontrole da sua mente, criar o que elas querem, né? E gerar um estado positivo interno. Fantástico. Alexandre, para quem quer, está fascinado com o tema e quer se tornar um hipnoterapeuta ou um auto-hipnoterapeuta, acho que se você é um hipnoterapeuta, você também pode estar em auto-hipnose, imagina, você tem treinamentos, não tem nada mais diferentes. Sim, sim. Não, quando você faz uma formação em hipnose, você passa por aprender a auto-hipnose também, né? Você dá essa formação? Sim, sim. Eu dou a formação em auto-hipnose e a partir de janeiro eu estou dando uma formação clássica aqui de hipnose. Hipnose. Formação de hipnose. Então quem quiser, de repente, se habilitar nessa área pode te procurar. Sim, sim, sim. Você deve estar em algum instituto, em algum local. Sim, sim, sim. Tem que ser presencial, imagina. Sim, sim. Eu estou dando aqui e estou dando em Porto Alegre também essa formação de auto-hipnose. Estou fechando algumas parcerias com São Paulo também. A partir de, eu acho que novembro eu vou estar liberando já um curso de auto-hipnose online, né? Que bacana. As pessoas querem aprender e aí eu vou acompanhando, dando supervisão também à distância. E ele certifica a pessoa? A pessoa ganha um certificado e ela tem possibilidade de reagir profissionalmente? No caso da auto-hipnose, né? Ela vai ser para uso pessoal daí. Entendo. O que eu vou dar de hipnose, esse é presencial daí. Você tem a partir de janeiro uma formação. Formação, né? Sim, aí eu dou um certificado, as pessoas podem atuar. Muitos terapeutas buscam essa formação para melhorarem, complementarem os seus trabalhos em consultório. E eu digo assim, acelera muito. Você tem resultados que você não acredita que consegue ter em pouco tempo. O que eu ouvi falar é que muitos médicos e dentistas estão procurando essa formação. Muitos, muitos. Porque eles viram que realmente funciona. Sim, sim. E ajuda ela a santa com o processo. Sim, 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 sim. A pessoa a ficar mais descontraída, mais relaxada. E alguns médicos utilizam isso como processo para fazer cirurgia, às vezes para tirar a dor, né? Para fazer anestesia. Pessoas que têm uma alergia, não conseguem ser anestesiadas e alguns se especializam na hipnose. Isso não é mito, não. Então, você consegue estartar um caso de analgesia a ponto de a pessoa só poder sofrer uma intervenção odontológica, cirúrgica e não sentir dor? Total. Que coisa. Consegue porque a sensação é no cérebro da dor, né? Não é lá no membro. Fantástico. Olha, Alexandre, sensacional a entrevista aqui. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E se você quiser agora, nesses cinco minutinhos finais, colocar alguma coisa a mais, do seu trabalho até como terapeuta, agora é o momento, né? Estão sendo vistos aí em vários países. Sim, sim, sim. Algumas pessoas têm me contatado de fora, né? Pessoal de Portugal, pessoal do Canadá, andei fazendo alguns atendimentos. Inclusive, eu consigo fazer hipnose à distância, assim, quando eu... Ah, pode. Isso é importante. Sim, dependendo do que é preciso, eu faço uma primeira fala com a pessoa e eu consigo fazer isso pela internet com um resultado bem bom, assim. Que bacana. Eu estou colocando os teus dados aí para todos que quiserem entrar em contato com você, tanto para a intervenção presencial como à distância, agora que você falou que é possível, né? E não tenho dúvida que muitas pessoas vão te procurar. Alexandre, como sempre peço, né? Para a pessoa que está, neste momento, passando por uma crise, passando por uma dificuldade, pensando que não tem jeito, se você... O que você conciliaria? Qual seria o primeiro passo? Além de procurar ajuda, é claro. Ok. O que eu poderia dizer para você aí é que muitos dos problemas que a gente está vivendo agora não é de agora. Algumas coisas que a gente está vivenciando neste momento são ecos de que a gente vivenciou de infância, de família e de passado. Então, o que eu digo assim? Respire fundo. Uma coisa foi o fato que aconteceu e outra são as histórias que a gente fica se contando aí na nossa cabeça. Se a gente conseguir baixar o volume dessas histórias, diminuir o significado dessas histórias que a gente se conta, a gente começa a tirar muitas das angústias, muitas das dores, muitos dos desconfortos que a gente viveu. Então, respire fundo e como se neste momento você pudesse soprar para longe todas as sensações de desconforto. Sopre, sopre, sopre. A experiência é muito simples, mas comece a praticar que você vai ver que isso vai dar uma sensação de alívio para você. Isso já é um processo de auto-hipnose bem forte e bem importante para a gente poder ter essa auto-manutenção. Experimente, eu tenho certeza que você vai gostar. Obrigado, Alexandre. Preciosa dica, viu? Ok. Obrigado por ter vindo e vai voltar outras vezes. Ok, obrigado. Vamos falar de outros temas. Vocês todos que nos acompanharam, nosso abraço. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o teu joinha e acionar o sininho, que é muito importante para você ficar sabendo de todas as nossas novidades. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto